Tudo o que você precisa saber para o grande prêmio da Emília Romanha que acontece neste final de semana. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a tudo aquilo que você precisa ficar por dentro, desde horários, expectativas, previsão do tempo, para o grande prêmio do final de semana que promete bastante. Então vamos começar direto com os horários, conforme você confere aí tirado diretamente do site da Fórmula 1, você tem o primeiro treino livre na sexta-feira, às 8h30 da manhã, com o segundo treino livre ao meio-dia. No sábado teremos o terceiro treino livre às 7h30 da manhã e a classificação às 11h da manhã. Já no domingo teremos a corrida às 10h da manhã, então é um final de semana bem convencional, corrida de manhã, sessões normais, não vai ter sprint, tudo naquele esquema que você já está acostumado. Em termos de previsão do tempo, para sexta-feira o tempo deve ser bem limpo, no sábado a chance de chuva é mínima e no domingo a chance sobe um pouquinho, em alguns momentos batendo aí a casa dos 30%, mas é bem difícil ter a chuva, a região em si sofreu com fortes chuvas recentemente, essa semana, inclusive teve uma chuva de granizo que chegou próximo do autódromo, cerca de 10km, ficou só ali separado do autódromo, então nós sabemos que é uma região que já tem esse problema nessa época do ano, inclusive no ano passado foi uma corrida cancelada devido a enchentes, então você já sabe que pode sim ter uma chuvinha. Mas ainda assim devo alertar que a chance é pequena, não vá contando necessariamente com isso. A Pirelli está levando uma gama mais macia para o grande prêmio de Imola, eu só consegui essa imagem numa resolução que não está muito legal, no perfil oficial da Pirelli, não consegui achar infelizmente, mas você confere o seguinte, C3, C4 e C5 são os pneus escolhidos, você tem informação de tração baixa da pista, gripe do asfalto baixo, abrasividade mediana e evolução da pista baixa. O estresse do pneu é mediano, a frenagem é mediana, a força lateral exercida é mediana e o downforce também mediano. Serão 63 voltas, uma distância total de 309 km e os pneus você confere também que existe sim uma certa força exercida apesar de ser bem razoável, o principal ponto é a energia lateral no pneu traseiro que realmente acaba sendo um pouco mais forte, mas no geral não é uma pista que devora o que acaba com os pneus como outras praças. Na esquerda você confere informações de cambagem e também de pressão dos pneus, lembrando que a pressão dos pneus pode ser alterada após os treinos livres se a Pirelli achar que tem algum problema que precisa ser alterado. A pista de Imola já recebeu 30 vezes a Fórmula 1, sendo uma como grande prêmio da Itália, 26 como grande prêmio de San Marino e 3 como grande prêmio da Emília Romanha. Eu falo aqui grande prêmio de Imola, mas na verdade é grande prêmio da Emília Romanha. São 4.909 metros que são distribuídos em 19 curvas. É uma pista rápida que tem possibilidades de ultrapassagem, o DRS deve ser efetivo aqui, principalmente entre a penúltima curva, que na verdade seria a última, mas eles colocam aqui como penúltima, até a segunda curva, você vai ter realmente um DRS muito considerável nesse ponto. E é uma pista um tanto quanto rápida, que permite aproximações e que pode gerar uma corrida divertida. O único ruim mesmo fica por conta desses carros gigantescos que nós temos na Fórmula 1. Mas particularmente gosto, tem a sua parte técnica, tem o seu acerto que precisa estar perfeitinho também e tem algumas variantes como áreas de escape, por exemplo, que são muito boas, você tem Brita, então se o piloto erra ele acaba indo para a Brita, não vai ter aquele negócio de passou na linha, ficou 10 centímetros daqui e dali, então é uma pista mais, entre aspas, raiz, tem as suas qualidades e claro, é icônica no mundo da Fórmula 1. Só que o ponto principal que você não pode deixar de acompanhar o Grande Prêmio da Emília Romanha é por conta das grandes atualizações que teremos no Grande Prêmio. As cinco principais equipes estarão levando atualizações, outras equipes também estarão, mas das cinco principais, a Aston Martin terá atualizações grandes, citamos em vídeo recentemente, a Mercedes terá a segunda parte do seu pacote de atualizações, a McLaren terá finalmente os dois carros com as atualizações, sendo que o Piastri estava apenas com metade no último Grande Prêmio, a Ferrari terá a mega atualização que promete bastante e a Red Bull também terá uma atualização considerável, ou seja, os cinco principais personagens desse Grande Prêmio da Fórmula 1 atualmente terão atualizações consideráveis e que podem acabar dando um caldo, um tempero a mais para isso, principalmente a Ferrari, que é a equipe que está todo mundo de olho para ver se vai conseguir mesmo chegar na Red Bull, a estimativa é de quatro décimos de ganho, a Ferrari está levando um pacote que vai revisar grande parte do carro e que não somente isso, existe uma expectativa da própria Ferrari em conseguir bater de frente com a Red Bull, então não é aleatória essa expectativa que está sendo criada e eu vou ficar na torcida para que sim, a Ferrari consiga efetivamente brigar de igual para igual com a Red Bull para a gente ter uma temporada bem divertida, corridas interessantes e não somente aquele negócio que a gente já sabe quem vai vencer, por mais que seja do DNA da Fórmula 1, foi assim com o Hamilton, foi assim com o Vettel, com o Schumacher, foi assim com outras equipes ao longo da história, a McLaren teve seu período de domínio, a Williams teve seu período de domínio e assim vai indo. Então existe muita expectativa por conta disso, é claro que a Mercedes é a que chega com a menor expectativa dentre todas as equipes, por isso eu recomendo que você fique mais de olho ali na Ferrari e na McLaren se quiser ver alguma disputa com a Red Bull, se é que a Red Bull vai deixar essas equipes se aproximarem, nós não sabemos o tanto que a Red Bull está esperando desse upgrade deles. Para finalizar, temos algumas informações curiosas sobre o grande prêmio, Michael Schumacher é o maior vencedor da parte de pilotos em Imola, isso falando da pista de Imola, seguido depois de Senna e Prost com 3, e no grid atual nós temos Verstappen com duas vitórias, Alonso com uma e Hamilton com uma, essa vitória do Alonso é lá atrás, quando o Alonso ainda estava lá disputando o título e tal, então não é de agora, a vitória do Hamilton e do Verstappen são mais recentes. A Williams está empatada com a Ferrari como maiores vencedores, olha que legal ver isso, e você tem a McLaren com seis, Red Bull com duas e Mercedes com uma vitória. Então considerando que a Ferrari é quem tem mais chances, realisticamente falando, entre Ferrari e Williams, pode ser que a Ferrari se isole nessa estatística como a maior vencedora da pista de Imola, dificilmente a Williams vai ganhar. Nos motores, a Renault está empatada com a Ferrari, olha a Renault aparecendo aí como uma certa surpresa, e a Mercedes tem as suas duas vitórias, a gente pode colocar a Honda ali com cinco, só que atualmente não é considerado Honda, é considerado Red Bull Power Train, conforme você confere também ali na oitava posição com uma vitória, então essa estatística ela fica meio defasada, porque se a Red Bull vencer, vai contar para a Red Bull Power Train e não para a Honda, sendo que o motor é Honda, mas tem ali o selo da Red Bull Power Train. Outra curiosidade interessante, é que em 33% dos grandes prêmios, o primeiro colocado no grid venceu a corrida, e em 30% o segundo colocado venceu a corrida, ou seja, largar na primeira fila tem um impacto muito bom, mas se você vem 20%, o terceiro colocado do grid venceu, então não é garantia largar na primeira fila, não é tão garantia assim, nós temos grandes prêmios em que 60%, 50%, 70% das vezes o primeiro colocado vence, não é o caso de Imola, é uma pista que premia também aqueles que largam um pouco mais atrás, então o qualifying não é tão fundamental assim, isso é legal de saber, existe uma expectativa legal aí, mas também ninguém venceu fora do top 5, também é uma estatística curiosa. Diz aí qual é a sua expectativa para esse grande prêmio, te convido a adquirir camisetas da Paddock BR 100% algodão com o cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, também te recomendo entrar na Instant Gaming para os melhores jogos e gift cards com preços super acessíveis, e também votar no Ressaca lá no iBest, que você vai estar ajudando a gente também nessa premiação. Um grande abraço, valeu e falou!